Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cesar, consultor de vendas aqui na loja da Globalmar e hoje eu vim falar um pouco mais pra vocês sobre o dosador de cloro da Sodramar. Antes de começar o vídeo, ativa o sininho e dá um like. Vamos pro vídeo! Então, o aparelho, ele é composto pelos seguintes materiais. Ele vem o compartimento onde vai ser colocadas as pastilhas, que vai fazer a dosagem do cloro na sua piscina e vem com a chave pra onde você vai estar efetuando o fechamento da tampa do compartimento das pastilhas. Fica mais fácil o manuseio da abertura e do fechamento do compartimento, certo? Então, o que é legal nesse aparelho aqui? Onde que ele ajuda a gente? Ele vai automatizar a cloração da sua piscina. Em vez de você colocar dentro do clorador, você coloca aqui dentro e ao ligar as motobombas, eles vão fazer toda a parte de cloragem da água sem você precisar fazer absolutamente nada. Esse equipamento, ele tem uma capacidade de até 2 kg de pastilha aqui dentro. Ele vai atender uma piscina de até 300 mil litros e ele vai ter uma dissolução de 35 gramas de cloro por hora ao passar pelo mecanismo do compartimento. Ele deve ser instalado acima do nível da água após a saída do filtro em bypass. Para funcionar, devemos manter a alcalinidade entre 80 e 100 ppm e pH entre 7,4 e 7,8. Para trocar as pastilhas, a gente tem que tomar cuidado para não entrar em contato com o cloro, que vai estar super concentrado dentro do compartimento do mecanismo. Esse aqui é o regulador onde você vai controlar mais cloro ou menos cloro na sua piscina, de acordo com a capacidade de nitragem da sua piscina. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e de dar um like. Qualquer outra coisa que vocês queiram saber sobre os produtos da Sodramar, deixa nos comentários que a gente vai gravar um vídeo e vai tirar todas as dúvidas de vocês. E também não deixem de seguir a gente no Instagram, onde a gente coloca diversas promoções todo final de semana e sempre dicas legais para manter o bom funcionamento da sua piscina. Tá bom? Obrigado e até a próxima! E aí